O governo federal já destinou mais de 350 milhões de reais para apoiar a população afetada por fenômenos naturais, como secas e enchentes. Em relação às chuvas, o WhatsApp deve emitir alertas à população em até dois meses, a partir de acordo firmado entre a empresa e o governo federal. O assunto fez parte da entrevista do ministro do Desenvolvimento Regional para o programa de rádio A Voz do Brasil, nesta quinta-feira. Isso coloca a Defesa Civil Nacional em outro patamar, a nível mundial. Nenhuma Defesa Civil Mundial tem um acordo desse nível. O número é muito legal. Dos 165 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados, representam 96% dos usuários das redes sociais. Então, a gente vai ter um alcance quase da integralidade da população com essa medida. Teve estiagem no Rio Grande do Sul, Teixeias no Norte. Então, para o país todo, a gente já repassou 340 milhões de reais. Para a região Nordeste, 152 milhões de reais.